Oi, oi amoris, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é um vlog do carnaval aqui em Portugal, tá? E nós vamos a batalha porque lá o carnaval é bem legal. Eu não estou mascarada. Nossa, eu acho que está quieto. Ela está, mas eu não estou mascarada porque está um pouco frio ainda. Então eu não quis mascarar, então só ela que está mascarada. Depois eu mostro para vocês a fantasia dela, tá? E depois eu mostro o meu look também, tá? Então eu vou gravando pelo caminho, espero que vocês gostem. E fiquem para conferir o carnaval aqui em Portugal. Então gente, já chegamos. Agora estamos em próximo da batalha e eu vou mostrar como a minha irmã está a fantasia. A fantasia da princesa gira. Então, amores, esse é o meu look, essa blusa da Bershka, essa calça da Bershka, esse tênis aqui de uma galeria que agora não lembro de eu comprei. E esse casaco da Bershka e essa balinha, essa bolsa que eu comprei. Então, amores, agora eu vou mostrar para vocês o carnaval aqui da batalha. Então, vamos lá. Música Vai no balanço do vento dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Se você quiser, pode dançar lagadinho Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o que? Sou praieiro Agora, acabou o desfile. Quer dizer, tá continuando Só que é onde eu estou Acabou E agora eu tô numa parte Onde ali Aqui É quando eles vão voltar E aqui tem os jurados E aqui tem negócio pra comer, ali E agora Eu vou Ali naquele mosteiro ali E eu vou mostrar mais pra vocês Agora não dá pra ver, mas eu vou mostrar mais pra vocês Gente, eu comprei esse extremoço Que é um petisco típico aqui de Portugal E eles me compram isso aqui Que não é E isso aqui é muito bom, sério Quem vier pra cá compra isso Que é muito bom E é super baratinho Música Música Gente, essa é a parte atrás do mosteiro Aqui é onde tem o jardim O jardim é bem grande Ó É mesmo grande Então gente Aqui tem uma loja Pra comprar lembranças Música 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 Essas coisas aqui Pra lembranças Tem lá uma fotografia do meu marido Tem lá uma fotografia do meu marido Que bonito O que os peixes O que os preços deles Peixe grande 25 Peixe médio 20 E peixe pequeno 10 Os turistas costumam comprar isso Sai daí Esme Vou mostrar os peixinhos Não 10 euros Esme Os turistas costumam comprar esses peixinhos Tem esse galo E esse gatinho E esse gato E esse pavão Isso aqui tem Livros de Portugal Em inglês Francês Marcador de página Com alguns lugares De Portugal Pontos turísticos Esse postal aqui Da Batalha Esse é de Lisboa Esse é do Porto Esse é Portugal Depois vários pontos turísticos Fátima Lisboa Porto Algarve Lisboa Tem vários Aqui Também Diana do Castelo Tem vários postais Depois Tem aqui Essas cozinhas Que a maioria Compra o dos turistas Caneca E esse negócio Que é bem legal Isso aqui É 1 15 euros 2 25 Ó Aqui Aqui Ó Esses coqueiros Bem bonitos Eu adoro coqueiros Acho lindo Que é o centro Da Batalha Gente Ali tem uns cassés Aqui É bem na praça Bem no centro Da Batalha Cafézinhos As lojinhas ali Bem bonitas Aqui Depois aqui Esses detalhes Nos vidros Depois aqui Também São super bonitas Olha aqui Super gira Aqui também Gente Eu vou falar Mas Eu já entrei Aqui É da igreja No momento Tá Esse aqui É o Nuno Alves Pereira Que ganhou A batalha Alves de Barrota Foi esse homem Que ganhou Essa batalha Aqui A história Quem quis ele A história É da toalha Deu coxinha Não Gente É da toalha O primeiro prêmio Foram Exaltarão Então gente Vou finalizar o vlog Por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Comentem Compartilhem Com os amigos Para eles verem Como é que é o carnaval Daqui E como é que é a batalha Espero que vocês Tenham gostado da batalha E se inscrevam no canal E beijos E até o próximo vídeo Tchau